De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também, Vitalícia Levíssima, Água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também, a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334, Lapa. Se o seu problema aí em casa é trinca e rachadura, chame o pessoal da Lapa que eles resolvem para você. Estou aqui com a minha pulseira, a pulseira azul, eu tenho a preta que é o relógio, mas junto aqui a pulseira azul, que representa, simboliza o novembro azul, é isso mesmo. E a Unimed está distribuindo aqui, se você não pegou a sua ainda, pode passar aqui na TV Marília, pegar a sua. Já pegou a para a professora Taete? Já pegou a para o Regis. É, pega para o Regis e você também, porque você é igual os homens, os homens usavam o rosinha da mulher, para lembrar, claro, tem que pegar sim, professora. Já no próximo bloco, a senhora vai estar. Magral, você me providencia duas pulseiras aí, viu? Um para a professora Taete e outro para o professor Regis, o Reginaldo Batistela. Aliás, o Reginaldo está me devendo uma visita aqui, né? Encontrei ele esses dias, falei, Regis, você precisa ir lá na conexão, hein? Bom, é o seguinte, a gente volta com o nosso tema aqui, condicionamento físico. Eu fui para o intervalo, Taete, falando um pouco sobre a questão dos termogênicos. Queria falar um pouquinho com você, assim, que se fala aí que esses termogênicos, um exemplo aí, por exemplo, os alimentos termogênicos, o óleo de coco, por exemplo. Pimenta, é uma beleza. Gengibre, canela, são todos maravilhosos. Então, e isso tem um efeito mesmo? Tem, tem, tem realmente, mas não é essa coisa enorme que todo mundo acha, é mais um auxílio, porque senão é quanto que vai esse metabolismo? É, e que o excesso não vai potencializar e, pelo contrário, pode ter um efeito... Não, não, é recomendado pela nutricionista, a Priscila mesmo, ela faz aula comigo, a Priscila Frango. Já esteve aqui com a gente, várias vezes. Então, é, e ela toma o termogênico dela, um pouquinho de óleo de coco, um café puro. E realmente, vai, quem quiser, faça isso, sem açúcar, sem adoçante. É, o óleo de coco já adoça, né? Mas realmente, você fica, cafeína com óleo de coco é uma combinação maravilhosa. Te dá uma potencializada mesmo. E dá uma alteração mesmo no metabolismo? Sim, porque você fica com mais gás, você gasta mais. Gasta mais. Você fica mais animado, entende? E é de uma forma natural. Uma pimentinha, isso tudo auxilia. Os chás, eu faço chás todo dia e a base sempre é gengibre ou canela. Então, o gengibre é comprovadíssimo, é maravilhoso. E acelera mesmo. Põe sucos, põe e mistura. Ela fala muito das misturas dos chás. E eu faço e realmente auxilia muito. Eu me sinto muito bem. Tomar uma parte da manhã ou chá. E auxilia seu organismo a funcionar melhor. E aí, ela fala melhor sobre isso, que eu sou leiga no assunto. Eu só falo o que ela faz, o que ela pede para fazer. Torta de maçã com leite condensado, mas folhado, isso não, né? Aí não, né? Aí não, por favor. Ah, outra coisa, né? Ela deve ter falado aqui, mas frutas com alto índice glicêmico. Outro dia, eu estava comendo, acho que um pedaço de manga. Ela falou assim, pega uma pasta de amendoim primeiro um pouquinho, come que diminui o índice glicêmico. E a pasta de amendoim dá saciedade. Mas aí não é para você se... Você compra a pasta de amendoim, mas sem açúcar, sem nada. Ela é natural. E come uma colher com banana amassada. É maravilhoso. Você faz entre as refeições. Então, você fica saciado e... Sabe qual é uma sensação de estar preenchido, saciado? Sem ter aquela vontade de chegar logo o almoço ou o jantar para que você coma? Você até esquece um pouco. É porque é muito ruim quando você chega na hora de uma refeição com esse desejo, né? Com esse sentimento, essa fome, parece que está com um buraco no estômago. E tem aí, tem a ver com o alto índice glicêmico das frutas. Por exemplo, eu fiz esse curso que ela deu. Ela está dando uns cursos de alimentação funcional. Eu fiz uns dois com ela de low carb. Foi maravilhoso. Eu desmistifiquei um monte de coisa. Por exemplo, o índice glicêmico, aí você associa esse buraco no estômago. É quando o índice glicêmico da fruta é muito alto. Se você come uma semente, ou a pasta de amendoim, ou qualquer dessas oleaginosas, você baixa esse índice glicêmico, você não tem essa voracidade. Você diminui mesmo essa voracidade. Então, o importante é a gente ter essa informação, essa indicação. Interagir com a alimentação. Exatamente. O abacaxi tem alto índice glicêmico, eu não sabia. A banana nanica, o mamão, o melão, que pensa que é inocente. Não é. Tem alto índice glicêmico. Aí ela dá, sabe? Quais são as frutas que tem, as que não tem. Dá para você pegar na internet. E essa, por exemplo, essa que tem alto índice glicêmico? Você come ou uma oleaginosa, ou uma semente, ou uma pasta de amendoim. Oleaginosa e amendoim também. A pasta de amendoim é muito bom, porque você está ali à mão. É prática, né? É. Então, coco, fruta, eu gosto também de comer. É até perigoso. Eu adoro coco, fruta. E ela está falando aqui, e a gente que está lá na TIT acompanhando de perto, a gente vê que é assim mesmo, viu? Você vira, ela está com o romano um coco, agora ela está com a pasta de amendoim, enfim. E é, porque senão você não mantém. Uma vez só que foi torta de maçã, com massa folhada, foi uma vez só. Torta de maçã eu nem gosto, mas de vez em quando. Mas tem um, você sabe que eu desmistifiquei nos cursos da Priscila, essa alimentação funcional é maravilhosa, depende de como faz. Mas, você só vê, tem um monte de receita na internet, até acho que na página dela deve ter. Porque você se alimenta bem, de uma forma muito gostosa, eu desmistifiquei. Taieti, e aí, você tem já essa orientação na alimentação, na atividade física, vamos falar agora da atividade física para o condicionamento físico? Só deixa eu completar um negócio da alimentação, que isso é utilidade pública. Pois não. A Priscila falou que nos últimos estudos, que você, adulto, tem que comer 500 gramas, esses 500 gramas seriam entre folhas, frutas e, como que chama? Não é verduras? Fibras. Não é só fibra. É, legumes, legumes. Então, 500 gramas de... Entre folhas, que não pesam nada, frutas e legumes, dia. Eu comi um pé de alface hoje, acho que deve pesar o quê? Uns 100 gramas. Não pesa? Não pesa. Não pesa nem isso. 100 gramas é mais... Só se comer o talo, né? Só se comer o talo, vai. Mas, veja bem, e criança, 350 gramas, que isso faz uma diferença na saúde das pessoas... Com frutas, legumes e verduras. Entre isso. Entre isso. 500 gramas dia de tudo isso. Então, você fraciona isso. Que é uma alimentação low carb, que é baixo carboidrato, um carboidrato maravilhoso. Aí você põe uma proteína, põe umas sementinhas. Maravilhoso. Então, é ter um jeito... São hábitos, né? Que você vai incorporando. Não precisa mudar tudo de uma vez. Vai aos poucos. Agora o povo começa com batata doce, só come batata doce. Não é assim. Come aboborinha, come um brócolis, come outras coisas, não é verdade? Sem dúvida. Cenoura, varia as cores. Vamos aos poucos incorporando. Esse é um ponto interessante, a questão das cores. Primeiro, porque a gente sabe que quando você está com um prato colorido, você está bem representado. Exatamente. Nutricionalmente falando. Exatamente. E um outro aspecto é o visual mesmo, que nós comemos pelos olhos, né? Nossa, verdade, verdade. E você come uma comida cinza, uma comida pasmacenta, assim? Não é a mesma coisa. Claro que não. Você já não se alimenta da mesma forma. E comer devagar, Marcos. Devagar, é verdade. Sabe por quê? Por causa da leptina. Para o hormônio dar a sensação. A informação para ela chegar, né? É, porque você já vai liberando leptina na medida que você vai comendo. Mas se você come muito rápido, demora. Então, mas aí que está o lance que a gente falou anteriormente, e isso é legal para que as pessoas estão acompanhando. A questão do, quando você está com a sensação do buraco, você come mais rápido. Com certeza, mas aí que tem que comer devagar. Por isso que, então, mas por isso que é bom você chegar nas horas das refeições, nos momentos de refeição, não com essa sensação. Porque você fica mais, é claro que tudo é uma questão de educação, mas fica muito mais fácil você se educar, porque você não está com aquele desespero. Porque a impressão de quem está com o buraco ou não, eu não sei se o meu buraco é maior que o seu, mas na verdade, quando eu estou com essa sensação do buraco, eu chego para almoçar. Parado de fome. Você sabe? Mas aí que está. Aí, se você não escolher bem o tipo de alimento. Hoje não, porque hoje eu sou fitness. Com certeza, olha, está lindão, está mesmo. Aí, uma coisa interessante, começa a perceber o tipo de alimento que você escolhe, esses alimentos com qualidade, a sua energia vital. O seu ânimo, a sua alegria, você é outra pessoa. É outra coisa. Porque quando você se empanturra de tudo que é amido, açúcar, tudo que vira açúcar, você fica letárgico, você fica lento, você fica sonolento. Você não tem a mesma disposição durante o dia. Você não tem. Você não produz a nível de intelectual igual. Não é a mesma coisa. Começa a observar, começa a maneirar no jantar, se não consegue. Outra coisa que eu desmistifiquei, eu estou falando de mim, porque você tem hábitos. O ser humano é feito de hábitos. Eu não dispensava o pãozinho de manhã integral, cheio de castanha, mas e daí? Era pão. Era pão. Eu resolvi mudar com o incentivo da Priscila. Hoje eu como omelete, que se ela fala para ela também não comer só isso, até frango desfiado, sabe, de manhã, com abacate, depois você come fruta, abacate, sem açúcar, né? É, porque um abacate com açuquinho e limão é muito bom, né? Então, aí já mudou o abacate. Mas uma tapioca com franguinho, com atum, ou com omelete, ó, muda o dia. Você tem uma saciedade, é diferente. Eu estou sentindo. Eu estou mudando meus hábitos, porque a menina está lá dentro, ela pega no meu pé, então, realmente, ela vê qualquer mudança. Aliás, se tem ainda um tabu, uns já desmistificaram, outros ainda são. Com relação ao ovo, né? Ela fala, ó, às vezes eu como oito ovos no dia que eu amo o ovo. Não pode ser todo dia isso, na minha opinião, por causa... Não é na minha opinião, é... Porque senão você pode ter alguma sensibilidade ao longo do tempo. Não que isso vai se dar imediatamente, mas para dar uma variadinha. Mas é muito difícil para mim ficar sem comer ovo todos os dias, eu adoro. E ele é baixa caloria. Você come de várias formas, e aí você pode usar um pouquinho de olhinho de coco, um pouquinho de manteiga mesmo, para fazer o seu ovo mexido, o seu omelete, o que você quiser. Então, isso que eu ia dizer. Mas a forma do preparo também que é importante, né? Por exemplo, o ovo cozido é melhor. Sim, mas... É... Sim, porque você usa um salzinho rosa e come ele e está tudo bem. Aí você... Mas, ó... Ele sacia. O azeitinho, o azeitinho. O azeitinho. Também pode. O azeitinho, o salzinho. Aí, o ovinho de codorna, que é o melhor, você é... Testosterona, tem muita testosterona. Para a mulher também, né? Para a nossa libido, ganho de massa muscular e etc. Mas, o ovo de codorna. E cada quatro a cinco ovinhos de codorna corresponde a um ovo de galinha. E um ovo de galinha grande tem, em média, 70, 65 calorias. Então, se você comer... Eu comi, agora há pouco, quatro ovos cozidos. Se você for ver em calorias, não é muito. Não, eu descobri... Depois que eu descobri essa questão do ovo, aí que você mesmo falou. Por que eu tento... Criando um menino lá em Curitiba, só no ovo. E não é bom? E bem mais em conta. Com certeza. E está alimentado. E está bom? A proteína é de alto valor biológico. Mas a gente fala brincando. Mas é verdade, né? É. E até... Eu estava assistindo um vídeo do doutor Lair Ribeiro. Ele fala... Falando do ovo, né? É maravilhoso. E ele fala muito bem. Ele é nutrólogo. Aquele homem é tudo, né? Ele é nutrólogo. Ele esteve no Conexão, né? Ah, eu sei, eu sei. Há muitos anos atrás. Eu lembro. Em 2001 ou 2002, lá no Instituto do Conexão... Eu lembro, eu lembro. Ele teve marido e ele passou... Eu lembro. E realmente é interessante isso, né? Porque o ovo, ele é muito acessível, né? É, todo mundo, né? Porque você compra aquelas bandeiras jonas, já que passam ali na frente de casa... Não é? Já pega 60, que garante a festa básica da semana. Não é? É bem isso. Bom, não sei. Nessa média de 8, embaçado. Eu adoro ovo. Mas é muito bom. Ô, Taieti, bom, a gente destacou um pouco da alimentação. Eu quero falar do exercício específico, ou seja, da atividade física, dentro de um preparo, né? De um condicionamento físico. O que que se tem hoje? Quando você, claro, já decoa e alimentação, né? Que tipo de atividade é recomendado hoje para você ganhar esse condicionamento? Você não ganha, né? Você adquire, né? Sim. Ninguém ganha nada. Você conquista. Você conquista, né? Ninguém ganha nada. Conquista. Mas você vai falar isso daqui a pouco. Tá bom. Depois do intervalo. Tá bom. Você pode tomar uma vitalícia? Pode. Que é levíssima, viu? Ó, a vitalícia, ela é livre de sódio, Taieti. Queria te dizer isso. É uma delícia. É uma delícia. É leve. Ela só tem magnésio e cálcio. Olha aí, só coisa boa. Magnésio e cálcio. A magnésio tomou todo dia, além da vitalícia. Não é? É da vitalícia. Tem que tomar mesmo. Levíssima. Experimente. Vitalícia é levíssima água de marília. Com a gente também, a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson, Clay Schmidt e a companhia também da Lapa Reforço de Fundações. Lapa Reforço de Fundações é o fim das trincas e rachaduras. Se você está sofrendo aí na sua casa por conta de trincas e rachaduras, olha, procure o pessoal da Lapa que conhece o assunto. Tem know-how, mais de 15 anos de experiência no ramo. Na São Vicente 235, na quadra de baixo ali da TNT, tem Lapa Reforço de Fundações. Na São Vicente Esquina com a Paraíba. E claro, com a gente também, a Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Rapidinho, o intervalo, a gente volta na sequência do programa Conexão de hoje, conversando sobre condicionamento físico. Esse é o nosso tema aqui com a professora Taieta Sanches, que é educadora física, personal trainer e está aqui com a gente para falar exatamente sobre este assunto. Não sai daí não, que a gente vai falar especificamente das atividades para você melhorar o seu condicionamento físico. Rapidinho, não sai daí não. Até já.